Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como adicionar um administrador na sua página do Facebook. Primeiramente acesse e entre na sua página do Face. Aqui você pode acessar a opção de páginas, ou então apertar nessa opção para encontrar sua página. E agora entre na sua página. Feito isso, vá novamente nesse menu. Agora você vai nesse ícone de configurações. Vá agora em configurações da página. E por fim, vá na opção de acesso à página. A primeira forma de você adicionar um ADM é você ir em pessoas com acesso do Facebook. Aperte em avançar. E aqui você vai digitar o nome e escolher a pessoa. Aqui vai estar aparecendo tudo o que a pessoa vai ter acesso. Aperte em conceder. E por fim, coloque sua senha do Face. Fazendo isso você consegue dar acesso a essa pessoa. Pessoal, agora digamos que você quer dar acesso a apenas uma tarefa específica, e não a todo o Facebook. Para fazer isso, ao invés de você ir na primeira opção, você vai em pessoas com acesso para tarefas. Novamente, escolha uma pessoa. E aqui, note que você vai poder escolher as tarefas que essa pessoa vai poder acessar. Feito essa configuração, aperte em conceder. Coloque sua senha. A pessoa já recebeu o convite. Agora, é só ela aceitar. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.